Salve! Salve galera, esse é mais um vídeo do canal Matemática Ousada. Já está inscrito no canal? Então inscreva-se já. Se você gostar, dá um joinha. Se não gostar, bote isso aqui lá. Não deixe de comentar. Então, roda a vinheta aí! Número 38. Os quadrados da figura têm lados medindo 10 centímetros e 20 centímetros respectivamente. Ou seja, tem que respeitar a ordem. Se c é o centro do quadrado de menor lado, o valor da área hachurada em centímetros quadrados é o que eu devo fazer para chegar na área hachurada. Tá aí, ó. Esse traçadinho. Eu sei que c é o centro do quadrado e a distância do centro até cada um dos lados vai ser a metade do lado. Portanto, vai ser igual a 5 centímetros. Ah! Repare esse tracejado maravilhoso que eu coloquei. Repare o seguinte. Eu posso dizer que este retângulo aqui encaixa neste outro retângulo aqui. Ah! Sim, caixou! É uma maravilha! Então, eu posso pegar este triângulo que tem ângulo vermelhinho. Posso tirá-lo daqui e colocá-lo aqui. É um quebra-cabeça. Tira daqui e bota ali. Ah! E agora? Agora ficou muito fácil. Repara só. Ficou um quadradinho. Um quadradinho de lado 5 centímetros. E a área desse quadradinho vai ser igual a 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. 25 centímetros quadrados. Portanto, a resposta é a letra A de amor. Bom, galera. Por hoje é só. Um forte abraço para vocês e... Fui! 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 Fui!